Olha, Carol, eu fico em dúvida se esse tipo de agenda ainda tem algum efeito direto na popularidade. Eu acho que esses estados escolhidos pelo Lula já são estados em que ele teve uma votação maciça. Ele venceu, Bolsonaro lá, teria vencido a eleição no primeiro turno se o Brasil fosse resumido a esses três estados. A Bahia deu a ele uma votação consagradora, o Ceará da mesma maneira e o Pernambuco também. Então, eu acho que é meio pregar para convertidos e a esses lugares. E ele fez ali falas sobre uma série de assuntos que rendem recortes aqui e ali, vão render repercussões nas redes sociais, que são reflexo da polarização que existe no país. Portanto, quem já apoia o presidente vai bater palma e quem já o critica vai encontrar mais munição para criticar. Então, eu não vejo muita vantagem, muito ganho em aparições como essas. Os lançamentos dos programas aí é diferente. Alguns deles mostram um potencial, sim, de melhora para essas populações, para essas localidades e para o país de um modo geral.